É, agora nós estamos indo lanchar, a gente, nós almoçamos o que? Umas duas horas, duas e meia, acabou que eu nem mostrei o almoço, mas aí nós fechamos o passeio também, né, e fomos lá comprar, nós tem umas barraquinhas aqui perto, mas tipo uma feirinha assim, chama de shopping center, mas não é, é umas barraquinhas assim, e aí eu comprei uma bolsa, porque eu esqueci de trazer bolsa, esqueci de trazer a bolsa de praia, aí eu comprei uma bolsa, e assim, dá pra barraquinha, você fica, é, por exemplo, eu cheguei e a gente foi mais cedo só pra ver os preços, aí o cara falou 18 dólares, aí a gente falou 20, acabou que eu voltei, mas talvez consegui comprar por 12, então dá pra barraquinha, e uma também, eu cheguei e o primeiro falou 3 dólares, e acabou que eu comprei por 1 dólar, aí um negocinho também, que falaram que era 15, eu comprei por 7, então dá pra barraquinha, aí agora a gente vai no lanche, ver como é que é Nós pedimos esse aqui, é tipo um cappuccino gelado, né, cappuccino no meio de caramelo, e o dele é de chocolate amargo, e tem várias coisas de lanche, né, e nós pegamos um croissant salgado, ele é recheado acho que com presunto, e alface, tomate, e isso aqui é o que? Isso é um cheesecake de Oreo, hum, cheesecake de Oreo, e um roll de canela? Uhum. Cinnamon Rolls, é isso. Tá gostoso o seu? Não. O meu também tá bom. Obrigado. Agora nós estamos na piscina, nós já fizemos o... Aí hoje nós vamos no shopping mais tarde Agora vamos ficar um pouco na piscina, na praia, não sei E... Acho que é isso Aqui é bem pra relaxar, assim Mas não tem tanta coisa pra fazer mais os passeios Só que nós não vamos fazer tanto Até porque é bem caro o passeio Mas era isso E... E... Os drinks são muito bons, né Esse aqui é strawberry daikiri E... Esse é blue hawaiian O ocean blue, que é o típico daqui também É super gostoso E... Tem um que é banana mama É super gostoso Também a guia falou pra quem Não tá acostumada a comer coco Essas coisas Pra não tomar mais que três por dia Só que a gente... Porque... Alguns tem coco Esse, ó Acho que tem coco E esse... Ocean blue? Não, ocean blue não sei Mas alguns tem coco Então não é bom Quem não tá acostumada Que após a dor de barriga O banana mama tem É, o banana mama tem Mas é muito gostoso o banana mama também E tem muita opção, assim Porque eu vi gente falar que não gostou dos drinks Mas... Eu realmente achei bom E eu não sou muito enxergada Dependendo do drink Porque não é muito forte, sabe Se inscreva. E aí Se inscreva. E aí E aí É um café ali também, né? E é? Quer? Quer tomar? Não? Você vai querer comer alguma coisa? Não sei Acho que não, né? É, não tô comendo não, melhor deixar pra jantar, diveto Eu vou tomar Vou levar aqui pra lá do meu Desastre É Nós acabamos de voltar do shopping Acabou que eu nem mostrei o shopping Porque Sério, muito ruim Tipo É como se fossem as feirinhas Só que bem mais caro Porque aqui no hotel Se você continuar andando na praia Tem umas feirinhas E Vende imã 1 dólar Tem as coisas bem baratinhas E nesse E nesse Nesse shopping As coisas, eu uso imãs tipo 5 dólares Então Tudo muito caro Aí eu falo que vende Victoria's Secret Tem uma loja da Victoria's Secret Mas não tem nada A loja da Victoria's Secret Só se chama Victoria's Secret Mas não tem nada da Victoria's Secret E é uma loja preta Eu não sei se é uma Victoria's Secret daqui Mas não tem nada a ver Enfim É Demorou Tipo Nós ficamos meio que uma hora e meia Foi O ônibus chegou aqui A gente no hotel quatro horas A gente chegou O que? Cinco e quatro e quarenta No shopping Demorou Porque ele fez várias paradas E a gente saiu cinco horas do shopping Tipo A gente ficou mais meia hora Assim, vinte minutos no shopping E não tem nada Sério, minúsculo Não vale a pena Aí no total nós perdemos uma hora e meia assim E foi inútil Porque assim Nós fechamos O translado Do aeroporto até o hotel Com essa agência chamada Nexus E nós fechamos também o Outros passeios, né? Com a agência Então eles dão direito a você ir Pro shopping quando você quiser Com eles Só que eles levaram a gente nesse shopping E eu achei que era o Blue Mall Que é o famoso aqui Não era? E não vale a pena Então Mas por outro lado a gente não pagou, né? Mas é isso Acabou que eu esqueci de filmar Mas não tem nada de mais Tem bastante café E cigarro E bebidas assim A gas é bem cara Que tem lá assim É tipo Oitenta dólares uma carteira 100 150 dólares numa bolsa E Ah, nós compramos Deixa eu mostrar Isso aqui, ó Que foi Eu forcei pra comprar alguma coisa lá, né? E foi um tic tac De chiclete Ele é gostoso assim Você morde Só que dá vontade de você morder toda hora Porque ele Meio que perde o gosto Então Aí foi esse E o Mostra E esse suco aqui É Eu não sei Eu não gosto de refrigerante Coisa industrializada assim de bebida Então eu não gostei Mas eu nunca gosto Então Mas eu tenho mania de comprar pra provar Assim É bem doce E Tem gente que gosta de coisa doce Então de repente Vai gostar, sabe? É tipo um refrigerante Só que sem gás E doce Não sei explicar assim Porque eu realmente não gosto de refrigerante E desses sucos artificiais Mas Foi pra Foi mais pra provar Porque eu queria levar alguma coisa de lá Aí Aí é isso Não Não vale a pena O nome é o que? Blue Mare Mare Alguma coisa Bela Mare Ai Não sei E É isso Vai, fala aí Dá seus updates Que que você Você gostou do shopping Dessa bebida Que maravilhosa que você tá bebendo Horrível Eu tô bebendo Porque a gente pagou caro Mas tem gosto de remédio E o shopping Que que você achou do shopping? Ridículo Não voltaremos Agora Estamos aqui no boliche Vamos ver se tá aberto Ó É assim E vamos ver Como que é o boliche Aqui O restaurante, né? Nós vamos aqui hoje, né? É, nós vamos aqui nesse steakhouse E Aí tem o Aquele ali é italiano, né? Isso Mais direto E Route 66 Nós fomos no Primeiro dia É gostoso De hambúrguer É bem gostoso E Ali é a cafeteria Aquele ali A cafeteria Que tem frappuccino Várias coisas E agora Nós vamos nesse de esporte Que tem Petisco Ele fica aberto de madrugada Também com lanchinho Se tiver com fome Abre seis horas Esse aqui, ó Que nós vamos agora Partiu Eu queria Tem que ver o cardápio Tem que ver Eu vou comer uma batata, sabe? Então, a gente veio aqui e na verdade é só a partir de 11 horas da noite que tem comida, agora é só bebida. Então fica de 11 às 6 da manhã com as bebidas, quer dizer, com comida. 11 horas nós voltamos. Aqui o restaurante mexicano. Eu não sei o que a gente faz. Esse é apimentado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Acabou que nós andamos no restaurante mexicano agora. Aí vamos pedir as comidas e eu já mostro como é que é. É quesadilha e o meu é um coquetel de camarão. Vamos ver se tá bom. Essa foi a entrada. Aí chegou a comida. O meu vem com arroz, feijão e essa carne. E aqui vem o prato, né? E as tortilhas. E o de perto vem com salmão. Tchau. E tortilha aqui. Tchau. Tchau.